Bom dia, Sr. Ministro, bom dia. Duas coisas. Primeiro, queria começar por confirmar aquilo que o Sr. Ministro disse. Efetivamente, o PSD não só apoiou, como apelou a que fosse feita esta requisição civil para as regiões não ficarem sem abastecimento. Era uma era grave e o nosso deputado aqui presente, efetivamente, fez esse apelo. Portanto, aí confirma absolutamente as suas afirmações. Mas, relativamente ao Porto, o que me está um pouco a preocupar é, entendendo a gravidade da situação e que isto já vem de há décadas e tudo isso, o que parece-me que está aqui a dizer é que não se vai passar nada diferente do que se passou até aqui, relativamente ao funcionamento do Porto, além da questão da pandemia e além da reação civil. Nós ouvimos todas as partes, portanto, no fundo são três partes que estão aqui em jogo e que estávamos aqui a pedir, tentar ter aqui algum bom senso e ver que cada parte veja outra parte do problema. Portanto, pedimos aos estivadores que percebam que nenhuma empresa pode funcionar com um aviso de greve por mês dos últimos dez anos ou com 34% de absentismo, que é o que a empresa nos diz. Portanto, isto não é, quer dizer, julgo que os trabalhadores têm que ter esta compreensão. Portanto, temos que olhar para factos e tentar ter aqui algum bom senso. Dizer às empresas que, portanto, dos 36 e 34 trabalhadores que eles tinham, fazer só propostas a 85 deixa 49 de fora. Portanto, o que é que se passa a esses 49 trabalhadores? Que ainda por cima nós realmente ouvimos da Administração do Porto de Lisboa, que cá veio dizer que eram trabalhadores fundamentais e que era uma experiência que se perdia, que era importante para o funcionamento do Porto. Isto ouvimos nós da própria Administração. Portanto, o que é que se passa com estas 49 pessoas que estão a ser postas de parte? Portanto, que a empresa agora já está a contratar novas. Mas realmente há aqui um problema que nós temos que perceber. E separar muito bem e com muito bom senso aquilo que potencialmente são casos de polícia, que eu já percebi que no meio desta triste história existem, com aquilo que são casos de justiça social, de paz social, estabilidade social e de bom senso entre partes. Portanto, isto é a segunda parte do problema. E depois pedir à Administração do Porto de Lisboa uma coisa do ponto de vista dos próprios lisboetas. Sabem todos que o PSD Lisboa, tanto em 2008 como em 2017, tentou sempre conquistar mais um bocadinho da cidade para os lisboetas, para viverem melhor o rio. E foi sempre dito que esta atividade era muito importante. De facto, do comércio mundial, 80% a viagem em navios. Portanto, é uma atividade muito importante, que pode crescer e que nós podemos ter aqui uma parte fundamental. Mas o Sr. Ministro, hoje ainda voltou aqui a reconfirmar, que no fim do dia Lisboa está a cair, quando tem toda a parte que está a crescer. Não só está a cair, como estamos a dar uma onoma à cidade. Porque, na verdade, em 2018 perdemos uma rota para Vigo, por causa disto tudo. Porque não precisamos de ser capazes de gerir este problema. Portanto, no fundo, agora veja isto, peço à Administração do Porto de Lisboa, para ver do ponto de vista dos lisboetas, que não têm a relação com o rio, para lhes dê uma atividade que é fundamental e que vem da história da própria cidade e que nos últimos anos isto é uma espécie do pior dos dois mundos. Não temos o rio para gozar com ele, mas também não temos a atividade a funcionar e está a ferro e fogo, não é? De todos, de costas viradas um para os outros, com falta de bom senso entre partes. Portanto, há aqui, portanto, se há aqui duas questões. Na pandemia, sim, a requisição civil. Relativamente ao funcionamento do Porto, isto não pode, de facto, continuar assim. Portanto, há aqui qualquer coisa que tem que ser feita, gerindo e sentando à mesa estas três partes, que está a ser de 2018 para cá, no fundo, cada vez... Desde que perdemos a tal falta para Vigo, eu acho que foi mal para todos nós e para a própria imagem da cidade que queremos projetar. Não é esta a imagem da cidade que nós queremos projetar. Portanto, há aqui uma necessidade de conseguir articular tudo isto com um bom senso e com qualidade para toda a gente. Portanto, o que eu lhe perguntava aqui é o que é que consegue fazer com o Ministro quanto a isto. No fundo, o que nos disse nas últimas e anteriores respostas é, na verdade, nada. Não pode fazer nada, a não ser fazer a requisição civil, quando é realmente urgente em que está em causa que uma parte da população não aceda a medicamentos e, obviamente, nós estamos consigo aí, os nossos deputados estiveram consigo aí. Aí não pode ser. Portanto, não há margem para dúvidas, não há que hesitar, não podemos ter ajuda de autónomas sem acesso a medicamentos e sem abastecimento alimentar. Isso é absurdo. Portanto, aí está resolvida, essa parte acabou. Agora, no cotidiano do Porto de Lisboa, nós não podemos continuar assim. Há aqui qualquer coisa que se tem que passar. Portanto, a resposta que nos está a dizer, que é nada, porque, na verdade, nada, é que me está a fazer um pouco de confusão. Portanto, tentar ver com calma entre estas três práticas, percebendo que cada um, não há aqui maus nem bons, não é? Cada um tem a sua perspectiva do problema. Como é que nós conseguimos garantir estas três partes? E também aos lisboetas uma relação com o rio que não seja prejudicial à própria cidade. Tendo aqui, em alguns minutos, acrescento, não é? Em Lisboa, sabem, de origens históricas, que Lisboa, o nome Lisboa, vem precisamente de Porto Seguro, não é? Tem origens fenícias, Porto Seguro, portanto, tem a própria origem da cidade, tem a ver com o próprio Porto de Lisboa. Portanto, nós entendemos que há aqui uma relação milenar entre a cidade e o Porto, que está a ser degradada com isto, com esta incapacidade de gerir uma atividade milenar da própria cidade. Portanto, há aqui qualquer coisa que nós esperamos mais do governo, do que dizer-nos que não pode fazer nada e esperar a deixar que as coisas aconteçam. Porque, na verdade, haver contratação de novos trabalhadores está a deixar os tais 49 trabalhadores a qual não foram feitas as propostas em causa, não é? De alguma maneira. E a dúvida é porque é que dos 134 trabalhadores só foram feitas as propostas a 85. Eu percebo que não possa... Note que eu não quero, e nem é a minha missão, não é que entrem dentro disto, aquilo que tem que ser uma natural articulação entre estas três partes. Agora, que se possam sentar à mesa com o mediador entre estas três partes, acho que era uma possibilidade. Que a administração do Porto possa fazer esta parte de mediação, que nos pareceu da última audição, que já não estavam capazes de fazer, até é muito razoável a perspectiva deles, mas que já... Pronto, eles... Quer dizer, as frases que nós ouvimos foi há muito que as rotas desistiram no Porto de Lisboa. São frases desta natureza que nós estamos aqui a ouvir. Isto não pode ser. Portanto, tem que haver alguma coisa que o Governo possa fazer. Não pode apenas dizer-nos nada. Portanto, tem que haver bom senso, concordo. Tem que haver ouvir todas as partes sem tomar lados. Tem que haver separar aquilo que são casos de justiça daquilo que são casos de articulação entre partes que já estão de tal maneira cansadas disto tudo, que já não conseguem andar para a frente. E é isto que nós esperamos que o Governo faça. Não deixar a situação continuar a decair, sendo o Porto de Lisboa aquele que cai quando todos os outros chovem. Isto não pode acontecer. E a resposta não pode ser nós não podemos fazer nada. Portanto, tem que haver aqui alguma resposta um pouco melhor. E é isso que nós estamos à espera de ouvir e estamos à espera de fazer. Aproveito também... Portanto, no fundo, peço-lhe aqui duas perguntas. Uma, sobre esta questão da resposta específica do que é que o Governo acha que pode fazer. Percebendo a dificuldade, percebendo que há décadas que degradou-se particularmente desde que o Ministro disse, desde esta paz social que deixou de ser cumprida e que foi por ali a paz que achou-se que finalmente ia acontecer e que não aconteceu por causa da tal greve que foi apelada em nome de outros estivadores. Eu percebo tudo isso. Percebemos tudo isso, mas nós temos que olhar para a frente. Temos que olhar para a frente e ver. Estão três partes envolvidas, estão os lisboetas sem acesso ao rio por causa do Porto. Tem que haver aqui alguma lógica. Portanto, isto não pode ser, não pode entrar ali aquela parte da cidade capturada com um negócio que está a cair e a prejudicar a própria imagem da cidade. Há aqui qualquer coisa que tem que se resolver e nós esperamos muito mais do Governo para fazer aqui no sentido do bom senso. Não é de entrar em punha com ferro e fogo, não é de entrar com murros na mesa, é no bom senso de ouvir todas as partes e tentar perceber o que é que se passa. É que nem é assim tanta gente envolvida. No fim do dia são os tais 49 trabalhadores a quem não foram oferecidas propostas de trabalho. Portanto, há aqui, é que se fossemos a falar, de uma dimensão do problema que não é assim tão grande. Portanto, achamos que há aqui alguma margem de bom senso que pode ser alcançada e que a cidade não pode estar capturada por essa margem de bom senso. Portanto, espero de si, se conseguir dar uma visão do que é que pode ser o futuro, um bocadinho mais otimista do que nada, se puder ser, honestamente, ou como é que acha que este imbrogue se pode se desfazer. E aproveito para fazer uma pergunta muito específica, que seja nas notícias, até para desmentir se for caso disso, que é sobre a questão da descarga das escatas transportadas por um navio russo com índices perigosos de radioatividade. Não sei se isto é verdade ou não, mas a verdade é que saiu nas notícias, portanto, aproveito para lhe pôr, é uma coisa muito específica e esclareça-nos que é para ficarmos todos descansados se isto é ou não é verdade. E estamos todos em segurança com a maneira, e também possa, aliás, contribuir com os próprios trabalhadores, o próprio sindicato que teve cá, disse que a empresa estava a cumprir todos os níveis de salubridade relativamente à pandemia. portanto, isso foi uma coisa que nós na última audição ficámos descansados, mas esta notícia, entretanto, saiu, portanto, põe-me também esta notícia. Portanto, no fundo, temos aqui duas questões, uma, a questão das escatas muito específica e outra, gostava de ouvir de si mais do que não posso fazer nada.